Salve, salve, galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa saga do FM20 com o Real Madrid, esse é o sétimo episódio da saga, só vamos, vamos tá dando uma olhada aqui no plantel, relembrar um pouco que faz tempo que eu não trago a saga do Real Madrid no FM20, lembrando que a gente contratamos o Timo Werner, tá aqui, a ficha técnica dele, contratamos ele pra ser um reserva, bem um reserva de luxo pro Benzema, tá aí o Benzema aí o Benzema começou a fazer gol pelo clube, e outro pequeno resumo, o Benio tá jogando muito bem, né, jogando muito bem, dando assistência, fazendo os gols decisivos, Toni Kroos, o time o Eden Hazard, nem se fala que tá fazendo muito gol também, beleza galera, vamos aqui pro pro início, vou tá mostrando os jogos, hoje temos jogos contra o Espanhol, pela La Liga e o Sasuna e temos mais um jogo pela Champions League, Champions League que nós vai indo muito bem, obrigado, tamo com duas vitórias em dois jogos, lembrando que a gente venceu o último jogo aí de 5x0 contra o Celtic, né, em casa, no Santiago Bernabéu, beleza, é isso aí galera, daqui a pouco voltamos no dia do jogo aí, tamo junto, hein, voltamos aí galera com a notícia aqui, ó, a gente tivemos 15 jogadores convocados aí pra suas respectivas seleções aí, ó, na sub-19, o Carlos Álvares foi convocado, na Alemanha, Toni Kroos e Timo Werner foi convocado pra seleção alemã, na Noruega, o Odegaard foi convocado, na Espanha, Ramos, Isco, Carvajal, Odriozola e Nátio foi convocado também, pros jogos do dia 10 de outubro, e dia 13 de outubro tem, vai ter data FIFA, né, pelo jeito vai ter data FIFA, e também convocatórias aí da sub-21, seleções de sub-21 da Islândia aí, convocaram o Hugo Johnson, jogador aí do sub-21 do Real, o da Romênia convocaram o Tirlia, do sub-20 também, e o Lunin, da Ucrânia, vai ter jogos aí também da data FIFA aí, dia 10 e a dia 14 de outubro, pela seleção em sub-21, e também tivemos outros jogadores convocados aqui, o Lucas Modric da Croácia foi convocado, o Gareth Bale do País de Gales e o da Sérvia, o Lucas Jovic, foi convocado aí pras data FIFA do dia 11 de outubro a dia 14, beleza galera, já já voltamos no dia do jogo, voltamos aí galera, com mais outra notícia aqui, ó, mais seis jogadores foram convocados pelas suas respectivas seleções aí na França, o Varane e o Airaola e o Mendy foram convocados aí, na França sub-21, o Lucas Zidane, filho do Zidane, do Zidane aí, foi convocado também pra seleção sub-21, e na seleção belga, o Hazard e o... o Courtois foi convocado também, e é isso aí galera, já já voltamos. Voltamos, mais jogadores foram convocados aí nessa data FIFA do dia 11 de outubro a dia 15 de outubro aí, ó, agora nas seleções da América do Sul, no Brasil, Casemiro, Marcelo e Éder Militão foram convocados, na Colômbia, Rames Rodrigues foi convocado e Federico Valverde foi convocado pra seleção uruguaia. É isso aí galera, já já voltamos aí com... no dia do jogo e tamo junto. Voltamos galera, no dia do jogo aí contra o... contra o Espanhol, pela La Liga Santander a gente tem a probabilidade de 1,57% de vencer o jogo, tamo em sexto lugar no Campeonato Espanhol, tamo com a forma recente forte, a única ausência da gente é o... o Ascensio como vocês podem ver aí a tabela de classificação aqui, ó, tamo em sexto lugar, né, a gente se a gente vencer a gente vai pra 18 pontos, o Espanhol tá em... tá em 15º com 7 pontos ganhos, é isso aí. Uma que tá escolhendo o elenco... Uma que tá escolhendo o elenco, vou colocar na escolha rápida, né, pra... pra colocar o melhor... os melhores em campo. É... como vocês podem ver aqui, ó, o Bale e o Carvajal estão adquirindo um entrosamento bem interessante aí na... na... do lado direito e no lado esquerdo também não... não deixa a desejar, né, Marcelo e... e Hazard estão adquirindo também um bom entrosamento, na zaga a gente também tá vendo um... um bom entrosamento, tá vendo aqui, ó, a lista verde e no meio de campo também, né, o entrosamento tá... tá fluindo com Kroos e Modric, né, os dois se entendem ali no meio de campo do... do Real Madrid, e no ataque também, o Isco e o Benzeman estão formando também um pequeno entrosamento ali, mano, é... o time tá ficando entrosado, tá dando liga, e é isso aí, galera, e o time que vai a campo é Marcelo... Marcelo e Cavarro na laterais, Ramos e Varane na zaga, no gol, Courtois, no meio... no meio de campo ali, Kroos e Modric, de meio armador, é... Isco, nas pontas, Bale e Hazard, e no ataque, que Benzeman, beleza, galera, bora pro jogo... vai começar o jogo... vamos jogar fora de casa, encontro espanhão pela La Liga Santander... bora real, só vamos, vamos aqui no... no vestiário aqui, colocar aquela marcação no automático, vamos entregar o adjunto aí, a palestra motivacional, vamos terminar a conversa... e bora pro jogo... jogadores entrando em campo, se perfilando aí pra aquele famoso cumprimento... e começa o jogo... vamos pedir já uma concentração, já lance de perigo aí... não... Varane tomou cartão... no começo do jogo... só vamos 11 minutos e nenhum lance de perigo... vamos pedir uma garra pro time... tem algumas... o espanhol vem bem fechadinho, né... quase na formação de contra-ataque... até agora nenhum lance de perigo... 30 minutos de jogo e... e nada... primeiro lance de perigo do jogo aí, galera... Cavarral cobrou a lateral... Modric perdeu... Modric recuperou a bola... deu um passe pro Kroos... Kroos bateu pro gol... e o goleiro pega... Diego Lopes faz a defesa... vai tá repondo aí... preferiu sair jogando... já fez um lançamento... boa... afasta o... Cavarral... vem o espanhol aí no toque de bola... achou bem o cara na... nas costas da zaga... Curto... faz uma brilhante defesa... e afasta... Cavarral... beleza... mais um lance de perigo... parece que agora os dois times acordou, né... não tem uns lance de perigo aí... Kroos... Kroos fez o lançamento pro Bale... Bale dominou na ponta... cruzou na área pro Benzema... Benzema cabeceu pro gol... gol... Karim Benzema... é o seu quinto gol na época... pelo Real Madrid... uma linda jogada... um lindo lançamento de Kroos... Bale tentou o drible... roubou a bola de novo... cruzou pra Benzema... no contrapé do goleiro... Karim Benzema é o nome dele... Real Madrid abre o placar... 1x0, hein... só vamos... vamos pedir... mais... beleza... fim do... fim do primeiro tempo aí, galera... vamos lá no vestiário lá... vamos dar aquela palestra motivacional aí pros jogadores... vamos entregar aqui o adjunto... terminar... e bora começar o segundo tempo... 48 minutos... vamos mais um lance de perigo... Espanhol vindo com a bola... bora Real... eles vão tocando a bola aí no meio de campo... até a gente roubar... se a gente roubar essa bola no contra-ataque... vai ser fatal, hein... Espanhol vem no lançamento... Kroos domina ela... com estilo... matou no peito... tocou no Modric... Modric vai conduzindo a bola... esperando a passagem de alguém... tocou no isco... o isco devolveu no Benzema... Benzema no Kroos... Kroos inverteu o jogo pra Bale... Bale cruzou... pega na zaga... a zaga afasta... sobra pro Cavaral... Cavaral vai... passou por um... tocou no Modric... Modric fez... tocou no isco... o isco bateu pro gol... Ih, que golaço... GOOOOOOOL... Isco faz um golaço de fora da área... e já é o quarto gol dele na... na época... 4 gol... assistência de Modric... que golaço... deu uma chapada no canto do goleiro... 2x0 real... salvamos, meu real... vamos estar elogiando aqui a equipe... bora isco com a bola no meio de campo... mais um lance de perigo... vamos ver... Kroos... Kroos tocou bem no Marcelo... Marcelo tá levando a linha de fundo... devolvendo o Hazard... Hazard tocou no Kroos... Kroos bateu pro gol... nossa... passa com o perigo... vamos ver... 52 minutos de jogo... 53... tamo com mais... tamo com mais finalização... mais posse de bola... salvamos 58 minutos... 60 minutos... 60 minutos de jogo... vamos... vamos pedir mais um pouco aí pro... pro... pro Real Madrid... lançamento aí... vem o espanhol... a defesa tranquila... fica tranquila aí com... o Courtois... o Courtois sai jogando com o Ramos... Ramos tocou no Modric... o Modric inverteu o jogo pro Hazard... o Hazard perde a bola... nossa... nossa... que carrinho do Hazard... mas fica com a sobra com... Raul Thomas bateu... e Courtois faz a defesa... escanteio aí pro espanhol... vamos ver... lance de perigo aí... pro espanhol... Vargas na cobrança... cruzou na área... vem... afasta Varane... salvamos... o espanhol ainda continua com a bola... boa... Cavalho recupera... e acaba o lance... setenta minutos... eu vou tá fazendo a substituição aqui... Tony Cross parece exausto... vou tá trocando o Tony Cross aqui... vamos ver aqui a... como que ele tá... eu vou tocar o Tony Cross... e vou colocar o Casemiro... beleza... deixa eu ver agora o que eu posso fazer... eu vou tá trocando o Bale... né... tá trocando o Bale... que também tá muito cansado... vou colocar o... o Rames... mas aí eu troco o Rames com o Isco... o Isco passa a ser ponta... beleza... ele vai quebrar esse galho aí pra gente... deixa eu ver aqui... eu posso tá mais substituindo... o Modric também tá cansado... o Varane tá cansado... eu vou tirar o Varane e colocar o... o Éder Militão... porque o Varane tá com cartão né... beleza... essas aí foram as três alterações... vamos voltar pra partida... torcer pra... pra ninguém se machucar né... nesse... nessa reta final de jogo... vamos aqui... pedir... pedir mais pros... jogadores... mas vem o Espanhol aí... vem tocando a bola... se a gente roubar essa bola aí... a gente... a gente arma um contra-ataque fatal hein... eles vem tocando a bola... tentando... surpreender... surpreender a zaga... boa... Courtois... Courtois... não tá com pressa... tranquilo... tamo ganhando de 2x0... vai sair jogando com Marcelo... boa bola... Modo de toca no Militão... Militão tenta lançar... mas... toca errado... Hazard recuperou a bola... vai levando... bateu pro gol... pra fora... 82 minutos... e até agora... tamo indo bem né... 87... 89... 3 minutos de acréscimo galera... o time tá jogando bem... é isso aí galera... fim de jogo... tivemos... 30... 30... finalizações... 13... ao gol... 59% de posse de bola... tivemos 10 escanteio... fizemos 8 falta... é isso aí... jogamos muito bem... é... o melhor em campo foi o Isco... uma nota 8,3... né... teve 93% de passes certos... aí... o Rames Rodrigues... teve uma nota mais ou menos... né... também entrou no segundo tempo... e é isso galera... vamos aqui... no vestiário... entregar aí... a palestra ao... ao adjunto... alguns jogadores ficaram... meio confuso... mas beleza... vamos apertar e continuar... galera... já já voltamos no dia... do jogo hein... só vamos... voltamos aí galera... galera... eu marquei dois amistosos aí... porque a gente vai ter data Fifa... e eu vou colocar os jogadores... que não foram convocados... né... para estar dando ritmo de jogo... né... vou colocar o... o Rodrigo... o Vinicius Júnior... se não foi convocado... eu vou estar colocando eles... né... o Renier também... para dar ritmo de jogo... eu quero... ver como que eles vão se sair... né... no... nesses dois amistosos aqui... para dar... oportunidade para eles... e rodagem né... eu marquei um amistoso... contra o... o Burgos... CF né... dia... dia... 10... e marquei um amistoso dia 15... contra o Hércules... contra o Hércules aí... o Hércules é bem conhecido aí no espanhol... no campeonato espanhol né... aí eu marquei esses dois amistosos aí... e... e... já já nós voltamos... eu vou estar jogando em off... em off tal... os dois amistosos lembrando... e já já nós voltamos aí com... no dia da partida... salve... salve galera... voltamos no dia do jogo contra o Osasuna... pelo... campeonato espanhol... é... a gente tem a probabilidade de... 1,50... de... ganhar o jogo... tamo na quarta posição... tamo com a forma recente forte né... e vamos jogar no 4... 2... 3... 3... 1... com... extremos... beleza... abaixas é o... Asensio... e o... Marcelo né... eles se contundiam na... no... nos jogos pela seleção brasileira... e galera... eu marquei... dois amistosos... nesse meio tempo... contra o... contra o Burgos... e contra o Hércules... pela... pra dar rodagem pro time né... colocar o... os garoto pra jogar... e... nesses dois jogos aqui... o... o... o Vinicius Junior foi muito bem... gostei muito do... do desempenho dele... jogando no... no lado que o... que o... o Eden Hazard joga... inclusive ele fez gol... o Benzema jogou né... jogou de centroavante... Fominha... e o... o... o Renier também foi muito bem ali... no... no segundo jogo... contra o Hércules... é... soube... é... como que é a palavra... soube suprir ali... a... ausência do... do Asensio ali... do James Rodrigues... jogou muito bem mano... então isso mostra a evolução do... vou tentar mostrando aqui... a evolução do Vinicius Junior... isso mostra a evolução do... deles né... tá com 19 anos... já tá com os atributos... bem alto né... então... eles tão também treinando muito bem... durante... durante a semana... a evolução do Vinicius Junior... tá indo muito bem... deixa eu tá mostrando agora... do Renier... o Renier também tá aí... tá subindo... aos poucos né... tá com a evolução também... boa... é... isso mostra que tem um... a gente tá com um plantel... bom... pra... pra ausência de muitos jogadores aí... o Rodrigo também tá com a... tá com a evolução excelente... deixa eu tá procurando aqui o Rodrigo... peraí... ele tá no plantel... deixa eu ver aqui... peraí... seta de desenvolvimento... ele... eu acho que tá no Real Madrid B... mas ele jogou também os amistosos... deixa eu ver... Rodrigo... deixa eu dar uma procurada aqui no Rodrigo... tá no Real Madrid... deixa eu ver aqui... deixa eu procurar... é tanto jogador... cara... que a gente fica até meio perdido... deixa eu ver pro plantel... cadê você cara... o René tá aqui... deixa eu ver se ele tá no plantel... principal... é galera... ele tá no plantel principal... eu pensando que ele tava... na... no time... no... no time... sub-19 do Real... mas aí... como vocês podem ver... ele tá evoluindo... bastante também... no... em várias características... então... a gente tá... tá bem né... tamo com uma base forte aí... jogadores de... de... que já veio de uma base boa né... tanto do Flamengo... como a do Santos... tamo com uma evolução boa... e vamos... como tava falando pra vocês... do... do amistoso... deixa eu tá voltando aqui... dos amistosos... a gente foi bem... a gente ganhou os dois jogos... e agora a gente tem esse jogo contra o Sassuna... vamos tá... escolhendo o plantel... vamos tá escolhendo o plantel aqui... eu vou colocar na escolha rápida... só pra deixar a base do time... lembrando que a gente não vai jogar com o Marcelo né... que ele se contundiu pela seleção... e... vou tá arrumando aqui a posição do Kroiss... pronto... e a do Modric também né... as melhores posições que eles jogam... deixa eu tá arrumando a do Bale... avançado... investido... extremo investido né... beleza... deixa eu arrumar o Varane... tem que arrumar o Varane e o Ramos... deixa eu colocar aqui... defesa com bola... pronto... Sérgio Ramos também... defesa... beleza... esse é o time que vai a campo... vamos com o Mendy... Marcelo contundido... é... Ramos... Varane... e Éder Militão ali na... na zaga... no gol é o... Courtois... na... no meio de campo... Kroiss... e Modric... nas pontas... Hazard... e Bale... né... isco de... de armador de jogo... e o Benzema no... no ataque... esse é o time que vai a campo hoje... beleza... e bora pro jogo hein... beleza galera... vai começar o jogo aí... pela... La Liga Santander... Real Madrid... Osasuna... vamos jogar no... Santiago Bernabeu... e só vamos... vamos aqui no... no vestiário aqui... daquela palestra né... colocar... as marcações automático... vamos entregar aqui o adjunto... vamos terminar... e... bora pro jogo... Real Madrid... e Osasuna... aí os jogadores... perfilados aí... e... bora pro jogo... chovendo hein galera... jogo... jogo de baixo de chuva... mas o Real Madrid... vem pro ataque com Bale... Bale levou... foi desarmado pelo zagueiro... beleza... Varane... recupera a bola... toca... Modric... toma bola... vai levando... tocou no Erdem Militão... o Erdem Militão... devolveu no... do Modric... Modric... tocou no Erdem Militão... que tocou no Modric... cruzou pro Benzema... passa com o perigo... 37 minutos... 37 segundos do... do primeiro tempo... o primeiro ataque aí... já é do Real... e agora já se vão 7 minutos de jogo... e até agora nada... agora vai começar um lance de perigo aí... curtou... abate... tiro de meta... Isco domina a bola... vai carregando ela... pra linha de fundo... cruzou... pro Bale... furou... sobra... a sobra com o Modric... o Modric... cruzou na área... afasta a zaga... raso de pega a sobra... deu um passe pro Mendy... Mendy bateu pro gol... que golaço... gol... Mendy marca o seu primeiro gol... na época... pelo Real Madrid... e um lindo passe de Eden Hazard... o zagueiro afastou mal... Hazard dominou... tocou no Mendy... e Mendy acertou um balaço de fora da área... de esquerda... goleiro nada pôde fazer... tá aí galera... 1x0... vamos estar pedindo mais... se embora... 23 minutos do segundo... do primeiro tempo... Gareth Bale tá cansado né... por causa dos jogos da seleção... lance de perigo por Sassuna aí... uma cobrança de falta... passa com perigo... o Courtois nem foi na bola... mas tá tudo certo... Gareth Bale se machucou... teve uma contusão... potencial lesão no joelho... eu vou estar substituindo gente... vou estar substituindo aqui o Bale... ele tá com a contusão no joelho... vamos ver aqui o que a gente pode fazer... eu vou fazer o seguinte... eu vou colocar o... o Hazard na direita... vou tirar o Bale... e vou colocar... o Vinicius Junior... pra jogar... vou dar uma chance pra ele aí... entre os titulares... beleza... confirmar... e bora pro jogo... 42 minutos... até agora nada... 2 minutos de acréscimo... mais um lance de perigo... vamos ver... o Sassuna com ela... cruzamento na área... boa Eder Militão... Hazard... começa o contra-ataque... vai levando o Hazard... até a linha de fundo... vamos ver... passou com tudo... e afasta o zagueiro... sobra com o Eder Militão... vai... toca no Varane... Varane atrasa pro... pro goleiro Courtois... Courtois... vai sair jogando... toca no Sérgio Ramos... Sérgio Ramos com ela... tocou no Mendy... Mendy... Mendy inverteu o jogo... pro Hazard... Hazard bateu pro gol... passa... muito longe... vamos lá... fim do primeiro tempo... vamos vencendo aí... por 1x0... tivemos uma baixa né... o Bale acabou se contundindo... bora lá no vestiário... vamos... entregar o adjunto aí... a palestra... e bora pro segundo tempo... vamos pedir uma concentração... aqui pro time... Varane... Varane recua lá... pro Courtois... Courtois sai jogando... com o Sérgio Ramos... Sérgio Ramos inverte o jogo... pro... Hazard... Hazard com a bola... bateu pro gol... passa sem muito perigo... mas... tá bom... estamos arriscando... um chute de fora da área... até agora... 1x0... beleza... agora mais um lance de perigo aí... Mendy ganha na disputa de cabeça... Vinicius Junior com a bola... toca no Mendy... Mendy toca no Croix... Vinicius Junior com ela... recua pro Tony Croix... ou... pro Courtois... Courtois no Varane... Varane inverte o jogo lá no Vinicius Junior... Vinicius Junior vai indo... vai levando... passa pelo primeiro... bateu pro gol... passa com o perigo... uma linda jogada de Vinicius Junior aí mano... vamos lá... vamos pedir mais pro... pro elenco... uma cobrança de falta aí... Sérgio Ramos na bola... vamos ver hein... vamos ver se ele vai aguardar... pega na barreira... Sérgio Ramos continua com a bola... ele vai levando... cruzou na área pro Benzema... Benzema ajeita pro Hazard... o Hazard bateu... que linda a ponte do goleiro... vamos lá... ainda continua o lance... goleiro deu um chutão... pra frente... Varane... afasta... vamos... o Sassona continua com a bola... Éder Militão... recupera... toca no Hazard... o Hazard vai levando... na linha de fundo... ninguém pega ele na corrida... ele vai levando... toca pra trás... bateu cruzado pro Vinicius Junior... de cabeça... pra fora... tô gostando do time... o time tá tendo várias variações no ataque... tamo jogando bem... eu vou pedir mais ao time... eu vou fazer uma substituição aqui agora galera... eu vou tá substituindo... eu vou aqui na tática... eu vou tá fazendo a substituição... eu vou tirar o... peraí... deixa eu ver o que que eu faço... é... eu vou tirar o Hazard... vou fazer o seguinte... eu vou tirar o Hazard... e colocar o Werner... aí eu pego o Werner... e troco de posição com o Vinicius Junior... boto o Vinicius Junior... pra jogar de ponta direita... e o Werner de ponta esquerda... beleza... eu coloco de extrema inventindo... que ataca... e a outra substituição... deixa eu ver quem é que tá mais cansado... o Isco... eu vou tirar o Tony... Tony Kroos... ou o Lucas Modric... vou tirar o Tony Kroos... e colocar o Casemiro... pra jogar também... dar uma rodagem pra ele... beleza... confirmar... bora pro jogo... setenta... setenta e cinco minutos de jogo aí... mais um lance de perigo... Modric com a bola... tocou no Éder Militão... Éder Militão devolveu no Vini Junior... Vini Junior recuperou... mas perde a bola de novo... boa Varane... tocou... Isco... Isco inverteu o jogo lá no Mendy... Mendy cruzou na área... Werner, Mendy... Tocou pro Casemiro... Casemiro devolveu pro Isco... e o Isco bateu pro gol... GOOOOOOOL... Isco... é o nome dele... quinto gol na época... assistência de Casemiro... acabou de entrar no jogo... um lindo gol... vou elogiar aqui a equipe... uma boa troca de passe... Casemiro tocou... Isco acertou um chute de esquerda... num cantinho do goleiro... que nada pode fazer... boa 2x0... salvamos o Real... oitenta e dois minutos... oitenta e três... vamos... vamos... vamos pedir concentração aqui ao clube... ao Real Madrid... tá quase terminando o jogo... fim de jogo... no Santiago Bernabéu... tivemos 32 arremates... 10 no gol... 55% de posse de bola... fizemos 17 falta... tivemos 10 escanteio... jogador... melhor jogador em campo... foi o Mendy... mano... que acertou um golaço... teve uma nota... 8,3 aí... beleza galera... vamos aqui... no vestiário... vamos entregar o adjunto aí... beleza... vamos dar continuidade... beleza... beleza galera... já já voltamos... com... o jogo da Liga dos Campeões... aí mano... pelo grupo D... contra o... Ganks... tamo junto hein... voltamos galera... vou tá mostrando aqui... uns jogos que teve aqui pela... UEFA Champions League... é... o Barcelona ganhou de 3x0 aí... do... Dinamo de Zagreve... o Krasnoorda... perdeu pro Tottenham... por 1x0... o Ajax empatou com... o Red Bull Salzburg... por 1x1... e a Juventus... e a Juventus... teve... atuação de gala mano... no seu estádio... o pai... Cristiano Ronaldo... simplesmente fez... 4 gols... de bala... fez... fez mais um... e o Higuaín fez outro... aí... continuando... o Red Star... empatou com o Bahia de Munique... um empate surpreendente né... o Valencia... sapecou 4x0... pra cima do Benfica... o Atalanta... ganhou de 1x0... do... Leverkusen... e o Shakhtar... empatou com o meu City né... o 2x2... gol de Fernandinho... e Agüero... beleza... já já voltamos hein galera... com... no dia do nosso jogo hein... tamo junto... voltamos com o dia do jogo aqui... é... é... eu vou tá mostrando a probabilidades... nós tem... 1,33% de ganhar o jogo... nós atualmente no grupo é o primeiro colocado... o Gangs é o quarto... tamo numa forma recente... forte né... eles tão meio inconsistente... é... nossas... é... jogadores que não vão jogar por lesões né... o Marcelo Ascensio né... que todo mundo já sabe... e o Marcelo... que... teve uma contusão aí na... pela seleção... esses são... os dois jogadores que não vão jogar... bora tá escalando aqui... aí... como vocês sabem... nós... nós é líder do grupo... vamos tá escolhendo aqui o elenco... vamos aqui colocar a escolha rápida... beleza... Mendy vai jogar no lugar do Marcelo né... vou tá... pela contusão... é... galera... eu vou tá uma chance... eu não sei se eu vou me arrepender... mas eu vou... colocar o raio... deixa eu ver... e colocar o Vinicius Junior... beleza... eu vou dar uma chance pro Vinicius Junior... na... ponta esquerda... e vou deixar o Hazard no banco... pra ele dar um descanso... ele tá precisando... igual o Bale... o Bale tá machucado... poderia... o Rodrigo também tá cansado né... beleza... eu vou manter o Bale... porque ele é importante pro clube... esse aí é o time galera... é... Mendy, Ramos, Varane... e Cavarral na zaga... Courtois no gol... Cross... Modric... e... Remes Rodrigues no... no meio de campo... Bale e Vinicius Junior na ponta... e Benzema no ataque... beleza... bora pro jogo hein... jogo de Champions League... pela terceira rodada... salvamos... bora meu real... e vai começar o jogo aqui... pela UEFA Champions League... Grupo D... no Santiago Bernabéu... vamos jogar em casa esse jogo... ó que garoto bonito... a minha fotinha aí galera... ó... peguei da... da ideia do vídeo do... do Rafael Zaraki aí ó... de colocar foto de técnico... ó aí ó... de paletói e gravata aí... bonitão... essa aí... só vamos hein... vamos aqui no... no vestiário... vamos colocar um... em automática... marcação... entregar o adjunto... entregar o adjunto... e terminar a conversa... e bora pro jogo... Real Madrid Ganks... pela Liga dos Campeões... solta o som... Piso de Champions... só que não né galera... beleza... vamos pedir uma concentração aqui... já começa... com o lance de perigo... aos 41 minutos... 41 segundos... Sérgio Ramos... Sérgio Ramos... tocou no Varane... Varane tocou no Cavarral... Cavarral vai carregando a bola... foi desarmado... beleza... agora volta pra marcar... isso... roubou a bola de novo... tocou no Modric... devolveu no Cavarral... Varane... Varane tocou no Modric... já fez o lançamento pro Benzema... Benzema dominou... cortou o zagueiro... partiu... vai bater... nossa... foi desarmado na hora H... mas a sobra continua com a gente... Kroos... Vini Jr... devolveu... inverteu o jogo com o Mendy... Mendy cruzou na área... Benzema... Gol... é do Real Madrid... Gareth Bale... é o nome dele... numa linda assistência de Mendy... mano... olha o replay... nossa... uma linda trama de... do ataque... gol de Bale... mano... de cabeça... salvamos... 1 a 0... aos 5 minutos de jogo... mais um lance de perigo aí... Cabarral no Rames Rodrigues... cruzou na área... por Vini Jr... é pênalti... juiz vai dar aquela consultada no VAR... vamos ver se foi pênalti ou não... e é pênalti... quem vai para a cobrança... o Capita... Sérgio Ramos... será que vai ter cavadinha galera? será que vamos ter cavadinha? nada... pancada no canto... e gol do Real... gol... Sérgio Ramos... faz o seu segundo gol... na época... salvamos... gol de pênalti... um pênalti aí... sofrido pelo... Vini Jr... 2 a 0 aí... 8 minutos de jogo... Vinicius Jr... tá jogando muito bem... Mendy com ela... tocou no Rames... Rames devolveu no Mendy... Mendy vai encarar a marcação... cruzou na área... para o Bale... passa com o perigo... vamos pedir para o time avançar mais... beleza... 9 minutos de jogo... vamos lá... cross com ela... tocou no Rames... Rames devolveu no Modric... Modric... fez um lindo lançamento para o Benzema... na cara do gol... vai marcar... vai marcar... gol... Benzema é o nome dele... e é o sexto gol... a serviço do Real Madrid... uma linda assistência de Lucas Modric... do meio de campo... ele viu bem o Benzema passando... entre o zagueiro... e o Benzema toca na saída do goleiro... e sai... 3 a 0... no Bernabeu... salvamos o meu Real... 3 a 0... vou pedir para o time avançar mais ainda... cruzamento na área... cabeceia para fora... mas estamos em cima... bora que estamos... pressionando o adversário... e 3 a 0 até agora... mais um lance de perigo aí... vamos ver... lá vem alguém... tocando a bola... depois de ter tomado 3 gols... roubamos a bola... já começamos no contra-ataque... Benzema vai sair na cara do gol de novo... Benzema carregando a bola... bateu... cruzado... e o gol... gol... Karim Benzema faz o seu sétimo gol... pelo Real... uma assistência de Ramiz Rodrigo... uma bola roubada no meio de campo... e o Benzema foi carregando... passou pelo zagueiro e foi... bateu na saída do goleiro... e é 4 a 0 para o Real Madrid no Benzema... salvamos... 25 minutos de jogo... e estamos massacrando... salvamos... vamos... vamos elogiar aqui a equipe né... 4 a 0 só no primeiro tempo... vou estar tirando o Bale no segundo... beleza galera... vou estar substituindo aqui... vou entregar aqui o adjunto... entregar... entregar... terminar... vamos... fazer uma substituição aqui... eu vou tirar o Bale... e vou colocar o... raio... colocar o raio para o jogo aí... colocar aí de extremo... que ataca... deixa eu ver quem é que está mais... já fizemos o resultado... o resultado... eu vou colocar o Timo Werner... no lugar do Bale... para dar aquela moral para o cara né... Bale já fez... os seus gols... jogou bem... dá uma chance aí para o... Timo Werner jogar... beleza... bora para o segundo tempo... vamos pedir mais aqui... vamos pedir mais gols... começa aí o segundo tempo aí... 55 minutos de jogo... e até agora nada... vamos lá... fiz uma substituição aí... coloquei o Rodrigo e o Vinícius Júnior... né... dois moleque da... promissores aí... mais um lance de perigo... Varane cabeceu para fora... salvamos... 66 minutos... vou pedir mais aqui para o... o Real Madrid... vamos atacar mano... salvamos... mais um lance de perigo... Courtois... lançou... Varane... Varane achou bem o Rodrigo... Rodrigo com ela... vai carregando... tocou bem para o Mendy... Mendy vai... tocou para trás... pô... Timo Werner... que golaço... gol... Timo Werner é o nome deles... faz o seu primeiro gol... na época pelo Real Madrid... uma linda jogada... do Mendy... tocou para trás... e Timo Werner pega de primeira... e acerta um golaço... bora Real... vou pausar aqui... vou fazer a última substituição... 81 minutos de jogo... deixa eu ver... não... não vou colocar o Eden Hazard... vou colocar o Casemiro... no lugar do... Modric... está arrumando aqui... a posição do... do Casemiro... pronto... beleza... confirma... e bora para o jogo... 5x0... no Bernabeu... estamos jogando bem mais que o adversário... apesar que o adversário está com mais posse de bola... mas nós estamos finalizando bem mais que o adversário... e é isso aí galera... fim de jogo... 5x0 Real... para cima do Ganks... tivemos 20 arremates... 10 no gol... 48% de posse de bola... tivemos 5 escanteios... fizemos 18 faltas... melhor em campo foi o... Lucas Modric né... deu 7 passes decisivo... é... e é isso aí galera... bora dar... ir lá naquela... no vestiário... vamos entregar aqui o adjunto... entregar o adjunto... terminar... vamos dar um continue... vamos esperar jogar muito bem mano... vencemos e convencemos na... liga dos campeões... e aí galera... esses aqui... é os resultados de... dos... jogos... da liga dos campeões... o Liverpool... sapecou... 6x1 no... Galatasaray... né... o Lyon... ganhou de 3x0... do Napoli... a Internacional... ganhou de 2x0... do... Leipzig... o Chelsea... perdeu de 2x1... pro Atlético de Madrid... o Lille... ganhou do Zenit... o meu Dortmund... ganhou de 3x1... do Olympiacos... destaque aí... para o Marco Reus... fez um gol de pênalti... e o Paris Saint-Germain... ganhou de 2x1... do Celtic... e gols de Neymar... e Thiago Silva... e... o Real Madrid... né... ganhou de 5x0... gols de Bale... Ramos... Sérgio Ramos de pênalti... Karim Benzema... fez dois gols... o Tim Werner fez um... fez o... o seu gol... que é o quinto... vamos aqui na... na caixa de correio... recebemos 2 milhões... aí de... pela vitória... né... recebemos 2 milhões... 2 milhões e 700... boa grana... tá aí... Real Madrid goleia... na UEFA Champions League... pelo grupo... D... destaque aí... da partida... Lucas Modric... né... é... Lucas Modric... Lucas Modric... precisa de uns dias de descanso... beleza... eu vou tá sugerindo aqui... vamos ver né... que esses caras... são tudo fominha... beleza... agora vamos tá aqui ó... Modric... enche o campo... beleza... na vitória com Vicente... do Real Madrid... por 5x0... sobre o Genks... é... o cara joga muito hein... vamos dar uma elogiada... nele aqui... beleza... é isso aí... vou tá mostrando aqui... a tabela do... do... do campeonato espanhol... Samus segundo colocado... com 21 pontos né... quem vai liderando é o Atlético de Bilbao... Atlético Madrid vem em terceiro... com 20 pontos também... Barcelona em quarto... com 20... e o Eiba... fazendo uma bela campanha hein... mano... no campeonato espanhol... vem quinto com 20 pontos também... na UEFA Champions League... não está indo muito bem... obrigado... Samus líder do grupo... com 9 pontos ganhos... né... e tem um jogo aí na... uma... tem uma semifinal... na... da Supercopa da Espanha aí... dia 9 do 1... é... é ano que vem né... no dia... no... 2020... esse jogo ainda vai ter ainda... e beleza galera... esse foi mais um vídeo aí... do... do canal... é... quem curtiu... deixa aquele like... se inscreva no canal... e... ative o sininho... para estar recebendo... novas notificações... e tamo junto... e valeu... vai pra cima dele real... tamo junto... valeu galera... muito obrigado aí... pela participação de todos... e... fui...